E deitado começo a refletir Já que a felicidade é interior Quem tanto demonstra será que é mesmo feliz? Feliz, feliz, não sei, talvez A vida me ensinou que nem tudo acontece como a gente quer Mas que isso não é motivo pra deixarmos de correr atrás Dos nossos sonhos, dos nossos medos Da nossa vida Do nosso amor Principalmente do nosso amor Durante esse momento que nós estamos passando eu decidi E deitado começo a refletir Já que a felicidade é interior Quem tanto demonstra será que é mesmo feliz? Feliz, feliz, não sei, talvez A vida me ensinou que nem tudo acontece como a gente quer Mas que isso não é motivo pra deixarmos de correr atrás Dos nossos sonhos Dos nossos medos Da nossa vida Do nosso amor Principalmente do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor